E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um leite vegetal de aveia. Super simples, fácil, barato e muito prático pra fazer. O leite de aveia é muito rico em nutrientes, em vitamina B5, em vitamina B1, em fósforo, zinco, ferro. E também rico em fibras solúveis, aquela fibra que dissolve em água e forma uma espécie de gel. Então ela traz saciedade e ela também ajuda na motilidade intestinal aí pra quem sofre com constipação. Se você quer uma opção de leite vegetal porque você ou teu bebê tem alergia ou por algum outro motivo, esse leite vai ganhar o seu coração. Se você quer aprender essa receitinha super simples, fica aqui comigo que depois da vinheta eu já vou te ensinar. Então vamos lá iniciar a nossa receita. E pra começar a gente vai precisar apenas de dois ingredientes. A gente vai utilizar aqui 900ml de água que já estão aqui no meu liquidificador, tá bom? E vamos utilizar também uma xícara e meia de aveia. E eu tô utilizando aqui a aveia em flocos, mas vocês podem utilizar também, pode utilizar a aveia em flocos finos, pode utilizar a farinha de aveia ou o farelo. Eu gosto mais de fazer com a aveia em flocos ou com o farelo, tá bom? Mas fica a critério de vocês, faz com o que você tiver aí na sua casa. Agora a gente vai simplesmente adicionar aqui no liquidificador e agora a gente vai bater. Muito bem, então depois de um minuto aproximadamente batendo, agora a gente vai coar. E pra isso eu vou utilizar aqui o meu coadorzinho de pano, gente, olha só. Ele é próprio pra coar leite mesmo, pra coar leite vegetal. Porque tem uma playlist aqui no canal já, onde eu ensino outras opções de leite vegetal, então vai lá conferir também. Agora, se você não tiver um coador, você pode utilizar um pano limpo, uma fraldinha, um pano de prato, enfim. Ou você pode passar na peneira. Só que quando passa na peneira, acaba que fica ali alguns pedacinhos da aveia no leite. Quando a gente passa no paninho, não. Ele fica totalmente líquido, sem nenhum tipo de pedacinho, tá bom? Mas se não tiver opção, você passa na peneira mesmo e só evita apertar com a colher, pra não passar muito. A nossa receita está pronta, gente. Então o nosso leite de aveia tá aqui delicioso. Como vocês viram, rapidinho, gente, pra fazer bem simples mesmo, bem fácil, bem barato. Totalmente diferente dessas opções aí que a gente encontra nos supermercados. Que além de caras, né, elas também têm, infelizmente, algumas adições de aditivos. Então essa aqui é uma opção muito boa pra você tá utilizando. E, gente, aqui tá a aveia que sobrou, certo? Depois do processo de coar, fica aqui a aveia e não joga fora. Por favor, não joga fora, porque vocês podem aproveitar isso aqui também. Nada se perde nessa receita. Isso aqui vocês podem fazer mingau. Inclusive, tem receita de mingau de aveia aqui no canal. Vai lá conferir que é delicioso. E também vocês podem estar utilizando aí vitaminas e receitas mesmo que vocês iriam utilizar aveia. Aí você põe na geladeira, deixa guardadinho e vai utilizando ela também, tá bom? Então tudo aqui você vai aproveitar. Vai economizar bastante, tenho certeza. Faz a comparação aí. E é uma receita saudável, deliciosa, daquelas que todo mundo gosta, né? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Isso ajuda muito o canal. Compartilha com alguém que quer uma opção aí de leite vegetal pra utilizar no dia a dia. Se inscreve no canal se você quer descomplicar a alimentação infantil. Se você quer ter uma alimentação mais saudável aí na sua casa. Me segue nas redes sociais vizinhas pra sempre tá aí por dentro das novidades. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.